Agora que eu falo o Igor e a gente vai gravar desse lado Filho, não gravar, não garrafou Tá? Tá, olha aqui, Bianca Bianca Quer gravar comigo? Bora gravar, olha aqui quem tá comigo Oi gente, hoje eu tô Ó, eu vou gravar no meu celular também aqui na capinha da menina Vou gravar também, né? Não é jeito Né? Ó, só tem uma garrafa Gente, eu vou ficar aqui Gente, olha aqui, mas não tá com o Todd, tá com água Porque é a única garrafa que a gente tem pra brincar, né? Aham Então coloca o celular aqui, ó Aqui, ó Não precisa não Olha gente, a gente vai gravar Um vídeo Tá, deixa, ó Vamos gravar um milhão de likes no vídeo dela E no vídeo meu, tá? Ó, vamos começar aqui, ó Eu quero 70 mil Eita, já começando errado aqui Vai, Bianca, sua vez Gente, eu vou gravar no meu, mas não é agora Porque só olha aqui, ó Aqui, ó, já ia gravar Só vou apertar nesse botão aqui, branco E olha a capinha do meu Ó, fofinha, né? Que amor Fofinha, né? Primo Aham Ele é meu primo Da mini, então vou, vai Vai, Bianca, sua vez Vai, vai Toma aqui, toma aqui Galera, eu tô aqui Eu não consigo A câmera te ama Ô, a menina Ô, você nem que é só Epa É só duas vezes Caraca Ô, gente Não dá assim, né? Não dá Olha aqui, gente Não dá Ó, aprende com o mestre, ó Olha aqui, ó Deixa eu filmar Não, Bianca Deixa eu filmar enquanto você chama Tá Olha, aprende com o mestre, ó Olha, gente Aprende com o mestre Olha só Viu? Parabéns, Igor Viu? Ele é o mestre Mas olha aqui pra mim, ó Bananeira Eu não quero esse vídeo aí Olha É muito bom Vai, eu tenho mais uma chance Vai Se eu acertar essa É um milhão de like Deixa eu filmar Se eu acertar essa É um milhão de like Um milhão Um milhão Deixa eu filmar Gente, eu vou filmar pra ele Porque ele não consegue Vai Ó, assim não, né? Se não, eu vou filmar aqui de baixo De jeito que tá Ó, ó Aqui, ó Três, dois, um e Ah, ah Errou É Bianca, tá, gente? Ó, só pra avisar Que tá no meu canal No meu Toma aqui, Bianca Sua vez Não joga assim, ó Que nem o louco, não dá? Tá Vai, sua vez, vai Vai logo Que chato Olha que celular aí Oi, gente Eu vou desatar O que eu vou agarrar Ah, dá pra lá Ele também tá filmando aqui, ó Também tá gravando Aí, ó Anda logo Eu tô gravando também, ó Pessoal Tá bom Tá bom Eu vou conseguir Grava, grava Vai, vai, vai Três, dois, um e grava Vai, vai Eita, ó Menina louca Vai, você tem mais uma chance Vai Vai Ô, Bianca, já Bianca faz o próprio óbito, gente Bianca faz o próprio óbito Não dá Oi, gente Oi, pessoal Hoje eu tô aqui no meu canal Tá, gente Ui Ui E se você quiser assistir Vem comigo Ué Hoje eu tô com o adesivo aqui, ó Esse adesivo aqui Que é bem fofo Ó, gente Vamo pra lá Que o Bianca também tá gravando Vamo pra lá Vamo pro lugar Super Mega legal Tão subindo aqui as escadas Meio escuro, tá Só pra falar Vamo pro lugar clarinho Aqui é a sala de cima Vamo gravar na sala de cima Essa daqui Essa daqui É a do meu padrinho É a do meu padrinho Confia Ó Dá like pra confiar Like pra confiar Tá, gente Bora Pra gente Não vai Ai, gente Tem que Não vai É, basta eu fazer que eu era o mestre, ó Fica duvidando Duvida que você consegue Gente, a gente só vai fazer só mais uma Só mais duas Deixa eu acabar o vídeo A gente acaba o vídeo Ah, se vocês fizerem Deixa um milhão de likes Eu gravei também Alguns Eu gravei também Os vídeos aí Um outro vídeo De Dessa fita gravar Foi gravar ali no meu quarto Bem ali Tá ali no meu quarto Tá, vamos 3, 2, 1, 1, e Ah Mais essa Daí a gente acaba o vídeo 3, 2, 1, e Uh Eu fiz nada Eu fiz Eu fiz nada Do vídeo Eu moro em Cuiabá Tá, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham curtido E Tchau Ficou a mão errada, gente Tchau